Ai, gente, é tão bom quando vocês me chamam de fazer alguma coisa. Ah, eu concordo. Até porque eu vou ver o Anderson agorinha. Ah, o Anderson, né? Meu namorado, aquele... Ah, tinha razão, eu tava assim toda arrumada, né? Pois é. Oi, minha filha, você tá tão linda. Você espera só um pouco. Vem aqui, sua nojenta. Oi? Você quer ver com a mãe dela? Eu acho, ou eu ouvi errado. O que a senhora tá fazendo aqui, mamãe? Para estragar a minha vida. Minha filha, o que é isso? Eu tô indo trabalhar aí de você. Eu já falei pra você não vir atrás de mim. Você só me passa vergonha. Mamãe... Meu filho, o que é isso? O meu namorado tá chegando. E olha só, eu não quero ver você perto de mim. Você vai estragar a minha vida. Você é empregada. Eu não gosto da sua profissão. Você tá com vergonha de mim? É claro. É claro que eu tô com vergonha. Olha esse seu cabelo todo esgrenhado. Nossa, você me dá vergonha, sério. Meu filho, eu sustento você. Eu pago as nossas contas com o meu trabalho. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de você. Você sabia disso? Eu não gosto de ser sua filha. Você tá entendendo? Mamãe, por favor. Por que você sempre faz isso? Você sempre estraga a minha vida. Menina, olha o que eu tô fazendo com a mamãe dela. Pois é, parece que a mãe é a filha e a filha é a mãe, né? Se fosse minha mãe, eu já tava sem casa há muito tempo. Pois é, o que eu acho mais engraçado é que a filha altera a voz com a mãe e a mãe não fala nada. Mas amor, não foi ela que pagou a conta lá do restaurante porque a bonita tava sem o cartão? Agora para de me passar vergonha. Sai daqui! Desaparece! Anda! Vai logo! Sua mãe não te educou, não? Educou? Mas eu não sou obrigada a perceber mais com ela. Minha mãe me educou muito bem, viu? Sabia? Não fazia essas pataquadas que você tá fazendo com a sua mãe. Eu não fiz nada demais, gente. Você não fez nada demais. Quem pagou a conta do teu restaurante? Foi ela. Por quê? Porque a bonita tava sem o cartão. Porque você tá devendo até rios e rios aí por aí. Se você achasse bonito pra você, cara, você falar desse jeito com a sua mãe, que trabalha bastante, independente do trabalho que ela tem ou não, ela que banca seus luxos. Olha isso aqui. Vê isso. Olha isso aqui. Não, mas é porque eu tenho vergonha de ser filha dela, gente. Ah, você tem vergonha? Eu teria vergonha de ter uma... Olha, olha que ela anda. Melhor, eu tenho vergonha de ter uma amiga como você. Ex-amiga. Porque de gente como você eu não preciso por perto. Como assim? Como assim? Como assim? Você teria que ter vergonha na sua cara. Era você que era pra estar no lugar dela, não você fazendo essas palhaçadas com sua mãe. Cria vergonha sua mimada. Vamos embora, amor? Ó, se você não pagar o que você tá me devendo e sua mãe ter que pagar de novo, você vai ver. Tá bom? Se ela não te educa, eu te educo. Gente, volta aqui. Eu não devo dar moral pra ninguém. É, eu perdi uma amizade. Mas eu ganhei um namorado rico. Mas ela é minha amiga. Mas ela é meu namorado. É, mãe, Andi. Chegou. Chega de amizade. Oi, amorzinho. Ai, amor. E aí, onde a gente vai hoje? Então, meu amor. Pensei em uma coisa bem especial. Na verdade, duas, né? Vamos num restaurante que inaugurou novo, que você gosta de comida, né? Japonês. E depois a gente vai lá pra casa. Porque a gente tem que aprofundar mais essa relação. Sim, amor. Sério? Sério. E outra coisa também, amor, que eu tava pensando. Quando eu vou conhecer sua mãe? Ai, amor. Ela trabalha muito. É porque ela tem uma imobiliária, sabe? Então é meio difícil. Mas vamos. Tá bom. Vamos então. Deixa eu colocar aqui. Vai, pode ir. Eu falei pra você que a restaurante era top, né? Eu amei. Muito elegante lá. Meu amor, quer tomar alguma coisa? Um suco, por favor. Ô, Dona Maria, traz um suco pra gente, por favor. Olha, amor, quebrei minha unha. Depois a gente manda fazer outro. Ah, tudo bom. Oi, seu Anderson, tá aqui, viu? Obrigado, Dona Maria. Minha filha? Como assim? Filha? Ela deve estar me confundindo, essa empregadinha. Ô, seu Anderson, me desculpa. Ela se parece muito com a minha filha. Realmente. Entendi. Pode ir, talvez eu sirvo ela, tá? Tá bom. Qualquer coisa, o senhor me chama. Obrigado. Meu amor, toma aqui a geladinha. Lembrei, tô com vontade de ir no banheiro, onde é? Esquerda aqui, amor. Esquerda. Amor. Esquerda, né? Licença. Por que você pensa que você ia? Por que você tá aqui? Eu te falei que não era pra você estar onde eu estivesse. Você vai acabar com a minha vida, cara. Abaixa o teu de voz comigo. Minha filha, não. Maria, cara, eu não queria que você fosse minha mãe. Eu tenho vergonha de você. Minha filha, isso aqui é o meu trabalho, é o meu sustento, é o que te sustenta. É o que me sustenta, então eu preferia não ser sustentada. Por você não, porque você me dá vergonha. Você sabia? Eu não tenho. Eu sou essa aqui. Amor. Você não falou que você ia no banheiro? Aqui não é banheiro, aqui é uma vanderia. Eu sei, mas é porque eu tava passando e ela me insultou. Você acredita? Ela me maltratou, falou que eu sou isso, que eu sou aquilo. Você acha isso legal pra uma empregadinha folgada dessa, amor? Mas claro que não é legal. O que você tem que dizer sobre isso? Seu Anderson, eu acho que eu errei na educação da minha filha, sabe? Pera aí. Novamente, minha filha. Então realmente você é filha dela, Naiane? Não, eu não sou filha dessa mulher. Fala a verdade. Para, mãe, chega. Empregada, chega. Para de esconder, Naiane. Ela tem vergonha de mim porque eu sou uma empregada. E outra, eu é que te sustento, tá? Olha isso aqui. Olha pra você ver. Olha a roupa dessa mulher. Olha isso. Eu tenho vergonha de carregar o seu sobrenome. Eu tenho vergonha de você. Por mim, eu não teria mãe. Eu nunca teria. Olha que você me respeita aqui. Eu gerei você. Eu criei você. E olha o que aconteceu. Olha a bacharia que você está fazendo uma fuga na bacharia. Você está me passando vergonha na frente do meu chefe. Meu namorado. Não, ex-namorado. Eu quero só te fazer uma pergunta. Só uma. Quem paga todas as suas contas, Naiane? Quem te dá roupa? A trouxa que é que paga as suas contas, que trabalha de noite para manter você, da alimentação, medicamento se precisar, roupa, cabelo, salão, mas tudo é eu, faculdade, para você me tratar desse jeito. Que filha ingrata é você? Você está vendo, Naiane? Sabe o que eu fico mais impressionado? É que eu não consigo ver um pingo de arrependimento nas coisas que você disse. Como que você maltrata uma mãe como essa? E eu não tive essa sorte de ter uma mãe tão parceira como essa, que te dá roupa, te dá estudo, alimento, até banca suas maquiagens, sua unha, e você não tem vergonha dela? Sabe quem tem que vergonha aqui? Ela que tem vergonha de você. Porque se eu tivesse uma filha que me faz não de mãe, e de um saco de pancada, eu já tinha tocado fora de casa. E, ó, a partir de hoje, acabou, tá? Eu não posso, eu jamais vou aceitar namorar esse tipo de pessoa que tem vergonha da própria mãe. Sabe o que você tem que ter vergonha? De si mesmo, Nena. Você é um idiota mesmo, né? Prefere defender sozinha. E outra, vou passar lá em casa e buscar as minhas coisas, porque eu prefiro morar com um estranho do que você, idiota. Olha só, não fica assim, tá? Eu sei que dói, tá? Eu sei que dói, mas vamos para o seguinte, ó. Esquece isso que passou, tá? Você sempre fez um ótimo trabalho aqui em casa, e em demasada situação, eu tenho um convite para te fazer. E eu vou adotar você como minha mãe. A partir de hoje, você mora aqui, tá? Obrigada, seu Anderson. Me desculpa pela vergonha da atitude da minha filha. Eu que peço desculpa por você ter que passar por isso, tá? Mas ela nunca mais vai voltar. Obrigada.